Fala senhores, let's get it on, follow me because it's dangerous, chico e trust. Vocês já assistiram a corrida? Vocês viram que luxo? Então tá bom. Esse vídeo eu já vou entrar com ele agora no ar. Então agora 11h30 da noite, tem no ESPN+, a reprisa do Super Sport, do Super Biker Europeu. Então vale a pena assistir, a última vez eu fui até mencionado e tal. E que corridaça, né? Uma pena que o Rossi acabou trocando de moto ali e não se acertou, mas veio no braço. O Vinhares, que é o Mavequinho, que eu torço pra caramba, pegou lá o Trisquinho, entrou naquela curva, derrubou todo mundo no sábado. Tava no pódio, moleque tem talento demais, é um futuro campeão aí do MotoGP. Acabou caindo. E o Yanone, Crazy Joe, que eu gosto pra caralho daquele italiano, tá xalalal esse ano, ele tá metendo a moto onde não cabe, tá louco, meu, ele derrubou os dois caras da Ducati, mas é isso aí. O Redding também muito bem, todo mundo. Aí você vai falar assim, você não falou do Lorenzo nem do Marques. Olha, o Lorenzo, eu nunca gostei muito dele, mas eu aprecio muito a pilotagem dele por ser o cara mais justo com a moto, é um cara que consegue fazer o pneu durar mais, é na linha, é um traçado e tal, mas eu não gosto muito, ele não é um cara carismático, então não gosto. Mas entre ele e o Marques eu ainda prefiro ele, porque o Marques eu não falo muito, que apesar do cara ser excepcional, é um talento nato, ano passado o Marques ele se mostrou pra mim o que ele é e eu não consigo aceitá-lo. Eu, quem sou eu? Eu sou um verdadeiro cocô perto desses caras, mas na minha concepção de piloto, na minha concepção de vida, no que eu aprendi em cima dos meus ideais, eu não consigo. E grande sorte do Marques por ser esse exímio piloto, porque se ele fosse um lixo, com certeza ninguém ia mais falar dele. O que aconteceu no passado pra mim ficou muito marcado, porque isso pra mim é como acontece na vida também. E eu já passei por algumas situações desse estilo, claro que não nem na moto, mas na moto eu tive alguns episódios também, e o que eu acho que é interessante você entender é o seguinte, eu vou falar sobre mim e talvez você entenda, então entenda porque eu não falo do Marques. E outro, eu não falo do Marques, eu não mudo em nada, porque eu sou uma pessoa só, então todo mundo continua torcendo, etc e tal, sirenes, e é isso aí. Senhores, eu fui formado por caráter, honestidade, verdadeiro, transparência, é correto, eu sou uma pessoa correta. E o caráter do ser humano é feito dos 0 aos 7 anos de idade. Então eu aprendi na minha vida que tudo que eu conquisto é por mérito meu, é porque eu fiz por merecer, é porque eu me dediquei, é porque eu trabalhei, é porque eu juntei, e eu conquistei aquilo. Então é meu. Como eu conquistei essas coisas? Sem passar por cima de ninguém, sem denigrir ninguém, sem fazer mal pra ninguém, sem usurpar de ninguém, sem passar, acho que eu falei de novo, por cima de ninguém. Então eu consegui por mim, e por mais que existem outras pessoas no mundo, em nenhum momento eu atrapalhei a vida da outra pessoa pra eu chegar onde eu cheguei. Então no meu trabalho, eu nunca peguei, afanei um projeto de um amigo meu, eu nunca passei por cima de um amigo meu, de trabalho, colega de trabalho, então, pra conseguir, tipo assim, eu tenho uma vaga, uma promoção, eu vou lá, foda aquele cara, porque ele, não sei o que lá, às vezes ele tá com ganho comigo, mas eu poderia foder ele, não fodendo ele, mas através de trabalho, mostrando porque eu sou melhor. Não falando assim, ah, mas ó, ele, ele, meu, ele dá em cima das menininhas ali, ó, ele, meu, ele não limpa as coisas, ó, ele fica mandando vírus, ó, ele fica a cara 3, 3 minutos no celular, ó, tipo, fodendo a pessoa, não. O meu trabalho, quando eu apresento, é melhor do que o dele, e eu não preciso falar mal daquele, eu fiz porque eu mereci. Então seja isso na corrida, eu nunca devi pra ninguém, eu nunca, é, se você perguntar pra qualquer pessoa, e nenhuma pessoa vai falar que eu fiz algum mal pra alguém, não existe isso, porque não tem porquê, então eu cheguei na motovilance da área através de mim, eu cheguei no YouTube, o que eu conquistei foi por mim, não foi escada, não foi fazendo não sei o que, não foi saindo com o outro, foi eu. Quando eu saio, quando eu sei o que, é porque eu tive um convite, é porque eu gosto da pessoa, é porque existe uma, um algo pra eu fazer isso, então isso sou eu. Agora você imagina, por que eu falei tudo isso aí? Porque você imagina um Marques, que era fã do Rossi, tá, então eu sou seu fã. Aí você tira foto comigo quando eu sou pequeno, pô, toda coisa sem elogia, sabe, eu tenho o maior prazer de andar com você na pista e tal, e quando eu tenho uma oportunidade, irmão, eu vou lá e foda com o seu campeonato, eu não tô disputando mais campeonato nem nada, eu foda com o seu campeonato, porque eu sou espanhol, eu quero que o espanhol ganhe, porque a Ronda mandou, porque sei lá, eu tá não sei o que, mas eu vou lá e, eu sou seu fã, mas ao mesmo tempo eu vou lá e foda com o seu campeonato, por que foda-se. Se algum dia na minha vida, tá, eu tivesse correndo no superbike, e eu ensino as pessoas aí pelo YouTube, você, na pista, meu, alguém pergunta, eu não escondo nada, eu falo minha relação, eu falo com o meu hotel, tal, 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 tal. E algum dia essa pessoa que fosse meu fã e eu peguei ela aqui e ensinei ela, ela disputasse a mesma categoria comigo e eu tivesse disputando um título, tá, tivesse disputando um título e esse cara botasse meu título a perder, sendo ele tá disputando e era meu fã, certamente eu cobriria ele de porrada, entendeu? Então isso não existe pra mim, não existe essa coisa. Então entenda por que que eu não aceito. É, não tem nada a ver comigo, mas eu não aceito esse tipo de caráter na vida. Então é muito fácil a pessoa ir lá te foder e pedir uma desculpa. É muito fácil a pessoa te denegrir e pedir uma desculpa. Você entendeu? Eu não aceito, porque eu não faço mal. E se com certeza eu não vou com a sua cara, ou por algum motivo eu não falo com você, é porque você não me desce e você não tem o caráter e não merece ter contato comigo. Simples assim. Então por exemplo, ano passado na corrida tava todo mundo, agora o Max parece que vem aí, né? Eu tenho esquema pra ir pra lá, eu não vou. Por quê? Porque eu tava na corrida torcendo, eu não gostei do que aquilo que aconteceu tal, todo mundo xingando e tem cara que tava comigo, ela tava xingando o cara e vai lá amanhã tirar foto com ele. Eu não consigo, velho. Porque se eu falei que eu não gostei da atitude do cara, em relação ao que aconteceu, eu não consigo, ah, vamos relembrar. Porque é a mesma coisa do cara que mata, fala, ah, desculpa, eu matei você, mas, pô, eu me arrependi, desculpa. Meu cara morreu, velho. Ah, mas eu me arrependi, desculpa. Mas ele morreu. Entendeu? Ah, eu fiz mal aí, tretei com todo mundo, agora eu peço desculpa aqui porque eu sou um cara legal. Não existe. Então assim, é simples. Então por isso que eu não consigo torcer por Max. Não tiro o mérito de ele ser um super piloto, o cara é excepcional, pilota pra caraco. Não tem hoje alguém ao nível dele, ao meu ver. Tá chegando, espero que chegue. Mas é isso, então minha torcida é pro doutor sim. É um cara que tá aí com 40 anos nas costas, 37, né? Tá correndo aí, tá de igual pra igual. Tipo, ah, mas o Rossi também foi filho da puta. Foi, não tenho dúvida que não foi também. Mas eu não lembro dele ter uma foto com o Seth Gibernal quando era moleque e falando que era meu fã e não sei o que. Não lembro disso, talvez ele tenha. Não chegou até a mim essa foto. Então assim, treta de correr sempre vai ter. Eu, numa corrida, fui prejudicado, tomei uma outra passagem em bandeira amarela no Superbike. E a câmera na filmagem, a bandeira não dá pra ver a cor da bandeira, mas o cara tá lá abanando. E eu tomei essa passagem. E subiram no pódio e eu não subi no pódio. E eu aceitei. Só que se fosse eu, jamais eu teria subido no pódio passando alguém na bandeira amarela. Eu teria tirado a mão e devolvido. Ou então eu chegaria e falaria assim, ó, não sou eu porque eu passei o cara na bandeira amarela. Mas isso, senhores, isso é caráter. E caráter nem todo mundo tem. Então entenda por que eu sou chato às vezes. Ou por que você, quando você assiste um vídeo meu, você se identifica ou não. Porque eu sou um cara 100% transparente. Eu não tô aqui pra você gostar de mim nem nada. Eu falo o que eu penso, como eu fui criado. E acabou. Goste você ou não. Então você fica aqui se você quer. Essa é a verdade. Então não vem nos meus negócios falar de uma outra coisa. Ou falar contra o que eu falei. Porque eu não perguntei pra você o que você tá achando do outro. E se realmente eu não falei disso, é porque eu não queria falar. E ponto final. Certo, senhores? Então leve sugueda e eu falo meio calor pra caralho. Porque quando o sangue vai subindo, o suor vem também. É isso, senhores.